Música Momento de oração, direto do altar, em preparação para a fogueira santa de Israel. Música Graças ao nosso bom Deus, mais uma vez estamos juntos, direto do altar, aqui da nossa sede, em Pompano Beach, na Flórida, e daqui a alguns minutos, nós vamos fazer a oração. Mas antes de colocarmos para você também um milagre, você vai assistir o que Deus tem feito na vida daqueles que têm trabalhado a sua fé, Entenda uma coisa, quando nós falamos de vitória, quando nós falamos de grandeza, quando nós falamos de conquista e sucesso, a primeira coisa que vem à mente da pessoa, ou a primeira pergunta é, mas como? Como isso vai acontecer? Como eu vou conquistar? Como eu vou vencer? Que maneira vai acontecer na minha vida aquilo que eu quero que aconteça? A primeira coisa que você tem que saber é que não importa como vai acontecer. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. O que importa é se você crê ou se você não crê. Porque quando se crê na palavra de Deus, a pessoa que crê na palavra de Deus, ela não perde tempo. Ela se entrega, ela se lança, ela se volta para Ele. Essa mesma pergunta Gideão fez. Quando Deus disse que através dele ia fazer coisas grandes, maravilhosas, Ele disse, tá, mas como que isso vai acontecer? Que maneira que isso vai acontecer? Porque é uma tendência do ser humano buscar uma explicação, como que ele vai vencer, como que ele vai conseguir, como que vai dar certo. É um milagre, milagre não se explica. Quando há explicação, deixou de ser milagre. Eu vou mostrar o milagre para você agora. Uma coisa que não tem explicação, porque humanamente falando, era impossível acontecer o que você vai ouvir através da rádio, ou assistir através do nosso canal no YouTube, ou através do programa de TV. Mas não tem explicação, porque foi milagre. Assim também, como não dá para se explicar como que com 300 homens, Gideão venceu 135 mil. Foi um milagre. Quando há intervenção divina, há a vitória. Vamos ver e em seguida nós já voltamos fazendo a oração. Lívia? Carlos. Carlos, eu queria que vocês falassem resumidamente. Carlos, como é que você chegou, o que é que você fez para Deus na campanha? Foi na campanha de Israel, o milagre? Sim, senhor. Como é que era o que você fez, como está hoje? Eu, quando cheguei na igreja, antes de chegar na igreja, a minha vida estava destruída. Porque eu tinha estado com uma mulher, e essa mulher, vivi nove anos com ela. E ela traía-me, só que pessoas falavam para mim e eu nunca acreditava. Aí, quando um dia fui ver acreditar, ela já estava quase casando com outro homem e vivendo comigo ainda. E aí foi, na altura que fui para baixo no poço, com a dívida de 30 mil dólares, o dinheiro que eu tinha, ela levou todo. Eu fiquei sem nada, sem poder pagar a renda nem nada. Nunca passou na sua cabeça que ela faria isso com você? Nunca, nunca. Você foi apunhalado pelas costas? Sim, senhor. Como é que você ficou a partir daí? Destruído. Destruído. Assim, eu pensava em me matar, depressão, muito negativo. Tudo que a pessoa falava comigo, eu dizia, não, isso não acontece comigo. Isso não é sério. Mas eu fui lutando. Você tentou o suicídio? Pensava. Pensava. Eu pensava uma maneira de fazer. Eu tentava pensar como é que eu faço com o meu carro. Quando você chegou, estava acontecendo a campanha ou veio depois? Não, eu cheguei em novembro e a campanha foi logo a seguir, um mês a seguir. Aí eu entrei com tudo. Eu comecei a ver testemunhos, eu comecei a dizer, não, isso acontece com esse pessoal, também tem que acontecer comigo. O que você pediu a Deus nessa campanha? Eu pedi uma mudança em mim. Uma mudança em mim primeiro. E depois eu fui aprendendo com o Espírito Santo. Porque toda a gente falava do Espírito Santo e eu queria. E aí o Espírito Santo mudou a minha vida. Saiu aquele sentimento ruim de você? Saiu. Agora, você já estava na igreja, você teve problemas também? Sim, bispo. Desde que eu era criança eu sofria com muitos problemas espirituais. Eu ouvia vultos, ouvia vozes. Eu era uma criança totalmente perturbada. Ao ponto das pessoas falarem que eu deveria desenvolver. Que eu tinha um chamado. De tanto que eu era perturbada. E também muitos problemas na minha família. Os meus pais viviam brigando. Existia violência doméstica. Então, era bem triste a minha vida. Você também participava da campanha de Israel ou nunca acreditou nisso? Não, desde jovem. A minha primeira campanha de Israel, provavelmente, eu tinha uns 13 para 14 anos. Aí, ele veio para a igreja. Você fez o convite. Mas, não pensava em relacionamento com ele. Não, a gente já estava assim, se vendo e tudo. Mas, eu sabia que Deus era por cima de tudo, né? E hoje, liberto e transformado. Sim, senhor. Aí, vocês começaram a namorar e se casar? Sim, senhor. A gente já vai fazer três anos de casado. Ele agora já tem dois anos de obreiro. Totalmente transformado da pessoa que eu conheci. Que é como o senhor falou. Assim, ele era tão negativo ao ponto de ele não acreditar em nada. Hoje, você tem a vida amorosa, abençoada. Tem saúde? Sim, senhor. Tem paz? Paz, senhor. Prosperidade? Sim, senhor. Então, está abençoado em tudo? Em tudo. Deus abençoe, tá? Imagine gerar um filho. Criá-lo com todo o amor e carinho. E hoje, o ver perdido. Às vezes, você sente raiva de lutar tanto e, em troca, receber insultos e xingamentos. Um dia, ele falava assim, um dia o meu nome vai sair nos jornais porque eu vou metralhar todo mundo. Ele tinha um ódio tão grande dentro dele. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei revoltada. Se o altar funciona, eu vou internar ele aqui, nesse altar. Ele vai ficar internado aqui. Ali, no altar, morreu aquele velho Natan e nasceu um outro Natan totalmente transformado. Eu vou fazer, nesse momento, a oração, junto com os meus companheiros de trabalho. Eu tenho aqui o pastor Davi, que tem estado conosco, o pastor Anderson, o pastor Willon, que ali está. E todos aqueles que nos assistem, nós vamos formar essa corrente de fé e determinar que Deus faça na sua vida. Não importa como nem que maneira, ele vai fazer porque ele é Deus. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Ó poderoso Deus, mais uma vez, apoiado na Tua Palavra que nós estamos, para determinar, meu Deus, que a vida daqueles que estão desesperados, a vida daqueles que estão aflitos, que estão no fundo do poço, meu Pai, lutando para ir para frente, mas sempre tem alguma coisa que puxa ela para trás. E o nome dessa coisa é um mal espiritual, mas nós usamos a nossa fé e envia o Teu poder para destruir, para desmanchar todas as obras do mal, para fazer, meu Pai, com que aqueles que estão desesperados e sofrendo sejam tocados agora. Eu ministro a cura desta pessoa enferma, que nos ligou, que nos enviou a mensagem, que acompanha o nosso programa. Seja livre dessa depressão, seja livre dessa tristeza, desse peso, dessa maldição, dessa amarração que tem acompanhado a sua vida. Seja liberto agora pelo Espírito de Deus. Meu Pai, eu peço que a luz do Senhor venha chegar nos quatro cantos desse país. O Senhor, meu Pai, venha levantar aquele que está prostrado e desanimado, provando assim a sua grandeza, o seu poder e as suas maravilhas. Eu abençoo a todos. Eu oro, meu Pai, pelo Teu povo que forma comigo essa corrente, que tem orado todos os dias, conosco. Meu Deus, eu oro pelos Teus obreiros. Eu peço pela Tua igreja. Eu peço, meu Pai, pelos Teus servos, os pastores, as esposas. Eu peço, meu Deus, pelos nossos companheiros de trabalho, aqueles que o Senhor tem feito chegar até nós, o Teu povo. Que coisas grandiosas, extraordinárias venham a acontecer, meu Pai. Nessa campanha de Israel, realiza o desejo do coração daqueles que têm clamado conosco. Porque nada, nada, meu Pai, é impossível para Ti. Então, faça isso para que a vida desta pessoa venha glorificar o Teu nome. É isso que eu determino e lhe peço. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Se você crê, você está abençoado. Não importa a sua situação, não importa o seu problema. O Espírito de Deus lhe dá vida. Creia nisso. Se você quiser a minha ajuda, a ajuda do pastor Willem, do pastor Anderson, do pastor Davi, nós estamos aqui na Flórida, na 1840 Norte e Ist, 41 Street, em Pompano Beach. Mas, em vários estados aqui nos Estados Unidos, nós temos esse trabalho em português. Se você quiser maiores informações, você faz contato no número de WhatsApp, na TV aparece aí. Mas, você que me ouve pela rádio, é o 857-287-4241. Todos os dias, eu e os meus companheiros de trabalho, nós temos estado aqui de plantão, na parte da manhã, da tarde, da noite. Você vai escolher o melhor horário para você que quer viver a fé também, da campanha de Israel conosco, onde vamos enviar o pedido ao Vale da Decisão em Israel. Um abraço, nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário, nessa mesma emissora, com mais uma oração. Essa luta tão difícil, uma palavra para apagar no coração. Eu quero ter a mesma fé que o Senhor deu a Gideão.